Hora do quadro aqui o solo, me assistam Estão prestando atenção, ó, ó Ó, ó Caralho, alguém clipou essa porra, ó, 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 ó Ó, meu Deus, cara, olha essa mecânica de auto-attack, que porra Time do Absolute com gem, mago, sleaze e bolecha Pô, timão, mano Que isso, véi Caralho, que porra é essa, cara, meu Deus Salve, mano, cadê a cana? Vou ligar aqui, pô Ei, bebê, você tem uma bunda tão linda que dá vontade de meter o tapa com força, meter o tapão Mas eu fico com medo de você se assustar e acabar peidando Cuidado, bebê, vou meter o tapa, mas não sei o peidão Caralho, que crise E aí E aí Tchau, tchau.